Bom dia, pessoal! Terça-feira, começando a semana, vou trazer uma receita bem fácil, bem rápida para você, que gosta de fazer também. Vou fazer um charutinho com repolho, tá? Eu já tirei, não tem mistério, eu tirei já, abri o repolho, fica abrindo o repolho, todo mundo sabe fazer isso. Tira as folhas, tá? O bom é você escolher o repolho no mercado, tem os repolhos que tem a folha mais fina, se você não encontrar, pega esse aqui que dá para enrolar e nós vamos fazer. Vou passar numa água quente, vai dar tudo certo. Estou usando uma cenourinha, estou usando a carne suína, anota os ingredientes que nós vamos começar o nosso charutinho à la moda oriental. Para o nosso charutinho, nós vamos precisar de um repolho, 300 gramas de carne suína, uma cenoura cortada em tiras finas, meia xícara de shoyu, duas colheres de açúcar mascavo, alho e gengibre a gosto, sal e pimenta do reino, também a gosto, óleo de gergelim torrado, salsinha e cebolinha a gosto e uma colher de azeite. Anotou os ingredientes? Vamos começar aqui, vamos amolecendo essas folhas, tá? Aqui eu tenho água quente, já vou colocar as folhas aqui dentro, é passar ela na água quente para ela amolecer, tá? Tem dois tipos de repolho que você vai encontrar nos mercados, tem um que é próprio para charuto, que são folhas mais finas, olha só, vamos tirando aqui, se quiser dar um choque térmico, fazer o refolho passar na água fria, excelente, vamos lá. Certinho, tem que estar bem macia as folhas, já vou colocar para cá, já vou começar a trabalhar com a carne, tá? Temos aqui lombinho suína, você pode utilizar outra carne suína se você quiser, o filé suíno, a picanha, dá certo. E vamos cortar em tiras aqui, tá muito fácil, ó. Fazemos o corte aqui em tiras, nós vamos marinar essa carne, corta ela ao meio aqui, para dar certo. Certinho, olha aí, precisa muito, vou marinar para você ver, fez o corte, já tenho o meu bolo aqui, vamos começar a marinar essa carne. Vamos pegar aqui os temperinhos, para a gente poder trabalhar, vou pegar aqui o sal, um pouquinho do açúcar mascavo, Estou pegando já aqui os ingredientes, estou pegando um pouquinho de azeite de oliva, para ficar gostoso, e vamos pegar o shoyu. Opa! Colocamos o shoyu, vinagre balsâmico ou limão, sal, uma boa pitada, duas pitadas, gengibre. E um pouquinho de açúcar mascavo, que ele vai na frigideira, a hora que eu for montar. E aí, é só marinar aqui. Já marinado, já vou colocar aqui do lado. E vamos fazer a mudança de panelas, para minha boca de fogo maior. Deixo ela aqui, vou começar a enrolar, já, não é enrolar vocês, é enrolar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, tá? E vamos pegar aqui, já passou pela, já passou pela água quente, cortou, tirou os talos maiores. Vamos fazer as trouxinhas, olha só. Estou pegando, já vou trazer o marinado, não sei porque o Delapa levou para lá. E vamos trabalhar com bastante calma. Bom, vou colocar a cenoura, a carne suína, é isso mesmo, que você está vendo aqui. Um pouquinho de cebola. E um pouquinho de alho ralado. Vamos fazer a trouxinha. Olha que trouxinha bonitinha, gente. Olha só que espetáculo. Vou fazer mais uma para você. Vamos para a próxima. Você pode alinhar aqui com a faca, arrumar. Para sair tudo certinho. Aí. Tiramos, vamos fazer novamente o recheio. Olha aqui. Coloca direitinho a cenoura. A carne. Você deve estar estranhando, mas a carne marinada é a mesma coisa que um ceviche. Você marina, deixa ela um tempinho. A cebola. E vamos fazer a nossa trouxinha. Com calma, tá? Bom, gente. Estou terminando essa trouxinha aqui. Vou para os comerciais. Estou de volta já. Não sai daí, não. E aqui a gente continua agora o nosso delicioso charutinho. Estou colocando aqui a panela para aquecer. E olha só como ficou bonito, gente. Viu que ficou bonito mesmo, né? Opa. Então tá bom, gente. Eu tenho aqui óleo de gergelim. O torrado. Estou colocando. Olha, você está habituado a ver os charutos, né? Com recheio de carne moída. Você vai colocando o recheio que você gosta. E aí nós vamos colocando aqui, ó. Olha só. Na frigideira. É isso mesmo. Você vai provar um charutinho. Vai lembrar do Delapa. Ô Delapa. Olha o aroma desse óleo de gergelim torrado. Ok. Aqui vem os segredos, tá? Vamos colocar o gengibre. Eu vou abrir um pouquinho aqui. Vou colocar o gengibre aqui. Vou colocar alho. Colocamos o alho. Colocamos o gengibre aqui. Esparrama bem o alho. Olha só que maravilha, gente. Vamos colocar um pouco do açúcar mascavo. É isso mesmo que você está vendo. Não assusta, não. E aqui eu quero ver a parte de baixo já. Olha aí. Ela vai fritando. Olha como ela vai ficando. Vai dando cor. Olha aí. É o que eu quero. Já que esse açúcar mascavo vai ter um trabalho totalmente fantástico aqui. Agora, vamos colocar shoyu com um pouco de água. Vamos tapar. E vamos deixar cozinhar por exatamente 7 a 10 minutos. Prontinho. Estou passando a tampa para outra panela aqui. Está no jeito. Está cozido. Vamos desligar o fogo. Com muito cuidado. A gente vai colocar já no prato. Olha só. Bonitinho. Já colocado. Estou montando o meu prato. Você viu que fácil. A gente coloca uma cenourinha aqui por cima. Para ficar bonito. Colocamos o nosso molho da panela. Olha que beleza. Um pouquinho de cheiro verde bem picadinho. E para finalizar. O gergelim branco. Olha que prato interessante que você está fazendo para a família. Gente. Olha gente. Que prato bonito que você vê aqui. Dá uma olhada. Viu só. Você pode mudar os recheios. Você pode colocar carne bovina. Você pode colocar pedaços de peixe. Você pode mudar. Pode fazer. Quer colocar só legumes. Faça. Só utilize essa maneira que nós fizemos aqui. Que fica muito saboroso. Tá bom. Vamos cortar um pedacinho. Vamos lá. Oh maravilha. Olha só. Vamos cortar bem. Hum. O aroma. Que vamos degustar. Gente. Que delícia. Nossa. Perfeito. Um dos melhores charutinhos que eu já comi. Desse molde. Tá. Com carne suína. Ficou bom de tempero. Ficou maciez. Não pode estar muito mole. Tem que estar meio al dente. Tá bom. Gente. Eu vou para os comerciais. Estou de volta já. Que eu venho com mais uma receita. Para vocês. Você pergunta. Eu não sei como que o Delapa aguenta comer. Faz duas receitas. É que é muito gostoso. É muito bom. Já volto. Não sai daí não. Não. Eu não sei. Não sei. Não sei. Tchau, tchau.